Se eu perguntasse para você, qual o status de conservação atual da ave mais abundante do planeta Terra no século XIX? Talvez você ficasse um pouco surpreso ao saber que o status de conservação da ave mais abundante na Terra do século XIX é extinta. Essa ave era a pomba migratória. A pomba migratória era uma ave que ocorria na América do Norte, que quando o John James Aldoban, que foi o primeiro ornitólogo científico, vamos dizer assim, esteve lá, ele relatou bastante confiavelmente que grupos, bandos de pombas migratórias, passavam sobre as cabeças das pessoas por dias, dias seguidos passando bandos de pombas migratórias. Você tinha colônias de nidificação com centenas ou milhares de pombas em cada árvore, colônias de 100 milhas de comprimento, ou seja, 160 quilômetros de comprimento. O Aldoban, com base nisso, estimou na época que a população da pomba migratória na América do Norte deveria estar entre 5 e 10 bilhões de indivíduos, o que fazia de longe essa ave mais abundante do planeta. Mas, no entanto, a pomba migratória acabou sendo vítima da imensa desenfreada, trágica expansão norte-americana rumo ao Oeste, que dizimou muitos povos indígenas e destruiu ecossistemas e quase extinguiu o Bizão. E, quando os americanos se expandiram para o Oeste e começaram a construir as cidades, a carne de pomba migratória era a carne mais barata que existia. Era a carne que era usada para alimentar os peões que trabalhavam nas obras que construíam as grandes cidades norte-americanas. E, para isso, o bicho era caçado em massa, e também como divertimento de fim de semana de famílias americanas que matavam centenas de pombas migratórias de uma única família como um mero passatempo. Organizavam-se, na época, torneios de tiro. Foi organizado um torneio de tiro, cujo o primeiro prêmio seria dado ao primeiro cara que trouxesse 30 mil corpos de pombas migratórias. Então, se vê a escala gigantesca disso, uma escala absolutamente gigantesca. E, quando isso começou a acontecer, isso foi nas últimas décadas do século XIX, algumas pessoas começaram a dizer, ei, nós precisamos ter cuidado em como a gente maneja o recurso pomba migratória, que a gente pode um dia acabar com a pomba migratória. E, quando foram feitos esses comentários, a reação, na época, foi que as pessoas riram desses comentários, debocharam desses comentários. Acabar com a pomba migratória? Quanta outra! Pomba migratória, aquilo não vai acabar nunca. É mais ou menos a mesma coisa que a gente fala hoje da Amazônia, que esse outro lado é gigantesco, não vai acabar nunca. Mas, no finalzinho do século XIX, os números estavam caindo rapidamente. E, quando as pessoas viram, haviam colônias de pombas migratórias de poucas centenas de indivíduos, e os indivíduos pararam de reproduzir na natureza. Porque, provavelmente, elas precisavam dar o gazarra de grandes grupos sociais para ficar sexualmente receptivas às fêmeas. E, com isso, a reprodução parou, a população começou a colapsar. E só sobraram poucos indivíduos em zoológicos que não reproduziam. E, em 1º de setembro de 1914, aconteceu o inacreditável. Marta, a última pomba migratória, morria no zoológico de Cincinnati. Se extinguia a espécie de ave mais abundante desse planeta no século XIX.